Olá a todos, mais um vídeo aqui. Galera, depois de muito tempo aí, né, estou aqui jogando uma partida, né, de Mobile Legends. Vamos jogar aqui uma partida clássica, né. Eu já tenho um vídeo aqui, antigo meu, jogando Mobile Legends, né. Já faz tempo que eu não posto um vídeo de Mobile Legends e tenho desinstalado, porque eu estava focando em outros jogos, né, principalmente o FC Mobile. Mas, como está sem atualização, né, eu não estou jogando tanto assim o FC Mobile. Então vamos aqui postar alguma coisa diferente, né. Vou escolher logo o Gordon, né, que eu só jogo com ele. É o que eu mais estou acostumado de jogar, né. Jogo também com a Nana aí, para quem joga aí Mobile Legends e conhece, né, que é um dos melhores personagens, né, Nana. Jogo também com o Sun, né, o Rei Macaco. O vídeo que eu tenho aqui, é... Ah, não vai dar tempo. Eu ia digitar ali YouTube, né, Mobile Legends e para a galera pesquisar depois. Eu vou ver se dá tempo depois, quando terminar a partida. Aqui está a skin do Neymar, né, no Bruno. Eu estou fazendo de tudo para ganhar essa skin aí. Deixa eu ver se esse time meu que eu estou, né, é... Consegue se entrosar aí um pouco. Eu joguei algumas partidas hoje que meu time não estava lá essas coisas, não. Ganhei uma, né, ainda fui MVP de uma partida aí. Vou estar mostrando aí o... O print a vocês, né. Deixa eu voltar colocando aí na tela. Opa. Imagina-se, é a força principal da energia. Você nunca vai atender. Tô levando aqui um atraso, né. Vou tentar aqui voltar para a base, né. Pensei que o inimigo ia atacar ali, me impedindo de voltar para a base, mas não. Recarregar aqui a vida e voltar aqui ao ataque. De certeza que o inimigo está escondido, né. Eu não vou, eu não vou ruxar. Vou ficar por aqui. Carreguei minha última. Agora o bicho pega. Se eu conseguir travar ela é balão. Opa, quase que eu matava ela. Tentaram ali ruxar ainda, né. Vinha era em mim, vinha era bruto. Se eu não correr, isso já era. Eu vou tentar aqui adiantar essa torre. Opa. 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 Quase ali que eu destruí, né? Vou segurar o meio aqui com tudo que eu tiver. Vou dar um reúne-se aqui que tá todo mundo... Opa! Quase, por pouco. Você nunca vai aprender. Teve sorte a linha de ter escapado. Eu só quero adiantar essa turba... Acho que agora me dei mal. Vai, vai, balão. Quase. Minha ult não tá carregada. Se a ult tivesse carregada, já era. Tenho certeza que eles estão aqui, né? Emboscado. Eu não vou nem ruxar. Eles devem tá por aqui, pro lado, né? Aqui. Tão ruxando ali. Tão ruxando ali. Opa. Tão ruxando ali. Ah, perdi. Perdi por gosto, né? Tentei ruxar ali, mas a galera... A galera já tava esperando. Êntimo adversário. Infelizmente, tivemos aí algumas torres derrubadas, né? Vou começar a jogar um pouco mais recuado. Aqui embaixo, tem Minas aqui atacando a torre, né? Abra sua mente. Tentei certeza que tem alguém aqui na emboscada, eu acho. Aqui deve ter uns dois. Eliminei aí um. Seja o doutor reconciliado, eu acho que vai focar uma galera aqui. Enquanto ele não vem... Não vou ativa velocidade de sair daqui, não vai dar bom, não. Tem alguém aqui no Lord Tem um Acho que eu vou no meio É Tem uma galera no meio ali Tá focando no meio Vou travar aqui, né Aí, rei Eu ia travar ali geral e Usar outro Agora, acho que agora eu consigo Se aparecer alguém aqui, tchau Só vou te carregar A loja mística é tão maravilhosa Frente assim, Luiz Você nunca vai aprender Pare de lutar Ou eu vou te destruir Vem da minha vida Poxa Aconteceu o que não era pra ter acontecido Nossa torre está sob ataque Nossa torre foi destruída Caramba, tem um ali na lateral Pare de me irritar Ou eu vou te destruir Eu sou um demônio Poxa Caramba Estava todo mundo aqui escondido Na emboscada É Vou começar a fazer Esses emboscados também É, agora eles vão atacar o Lorde Caramba Que vacilo, velho Caramba Que decadência minha Finalmente Você nunca vai aprender Você nunca vai aprender Por favor Caramba Caramba Que coisa que aconteceu aqui Opa Tem meu adversário chegou Que ódio Caramba Caramba Certeza que eles vão matar o Lorde agora Tentei fazer Tentei fazer uma jogada boa Infelizmente acabou nisso É, eu acho que essa partida agora Essa partida agora eu acho que eu perco Caramba Vamos lá Vamos lá Faltou Sete segundos Sete segundos pra carregar outro Vou esperar outro carregar Aqui eu vou travar um Agora Abraçatem o Lorde Estão no Lorde Estão, estão no Lorde Seguimos aí derrotar o Lorde O Lorde O Lorde já está saindo aqui Eu acho que eu nem acompanho mais ele Vou chamar a galera aqui pra ajudar Eu não sou um monstro Eu sou um demônio Poxa Me travaram ali Perdemos o Lorde Mas abrimos todas as torres desse lado Quer dizer Derrubamos todas as torres Fizemos aí a limpa A música A música A música A música A música Opa! É isso. É isso. O que é isso? Vamos atacar aqui, né? Seu amigo monstruoso! A imaginação é a força principal da energia. Eu não sou um monstro, eu sou um demônio! Não fazem! Reunam! Aguiado ou eliminado! Excelente E se me deixar dar minha última Onde estão os Minions? Onde estão os Minions? Bora Minions Isso Nossa bala aqui Opa Quase Ufa Consegui chegar na base a tempo, né? Ataquem o Lorde Tentar chegar no Lorde rápido O Bruno não está no Lorde, né? Com a skin de Neymar Já cheguei dando a outra Um aliado abateu o Lorde Abra sua mente Pressionar aqui um pouco que a gente ganha Em frente a si mesmo Você nunca vai aprender Você nunca vai aprender Ganhamos Ganhamos Não sei se eu fui o MVP dessa partida Vitória Eu acho que não Teve Parabéns por Ganhar o MVP 35 vezes Opa Eu acho que eu fui É Fui o MVP 8.4 Uma nota Não tão boa, né? Eu acho que É Aqui O MVP do time adversário Ainda Teve a nota melhor que a minha É 11.9 Dá o like aqui pra galera O nome que escreve aqui Eu acho que se a galera não já saiu então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouco longo porque as partidas de Mobile Legends são assim mesmo, demorosas principalmente quando o time adversário está bom então é isso, espero que vocês tenham gostado se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima